Essa é a cena de resgate de um bebê de apenas um ano e um mês. Esse danadinho chamado João entrou no banheiro, abriu a gaveta e acabou travando a porta. Pensa no sufoco. Foi questão de dois minutos para que o João se trancasse no banheiro. Eu fiquei com muito medo do vaso sanitário, né? Mas eu consegui me controlar porque eu sabia que eu tinha que passar tranquilidade para ele. A Mariana estava fazendo um atendimento num cômodo e a funcionária estava limpando o outro. Quando o João veio aqui para dentro desse banheiro, fechou a porta e abriu essa gaveta, impedindo o acesso a este cômodo. E o principal medo da Mariana era de que o João viesse até o vaso sanitário. Ela então adotou uma estratégia de brincadeira para manter o filho o mais perto da porta possível. Ela começou a passar papéis coloridos por debaixo da porta, ele ia devolvendo. E ela manteve essa brincadeira por meia hora até a chegada do corpo de bombeiros. O bombeiro entrou por aquela janela, pegou o João, fechou a gaveta, abriu a porta. E aí foi uma felicidade completa nesse reencontro. É um sentimento de alívio muito grande e gratidão, né? Gratidão pelo trabalho desses profissionais, que foi excelente. Gratidão a Deus, principalmente por ter olhado o meu filho ali naquele momento, né? Ter cuidado dele. Os bombeiros tiveram que utilizar a técnica rapel, já que não era possível fazer o resgate pela porta. São 40 metros de altura até o 13º andar. A janela, que era basculante, teve que ser retirada. A porta do banheiro estava totalmente travada pela gaveta do móvel planejado. Então, depois de inúmeras tentativas, a gente percebeu que não seria viável, poderia vir a causar algum risco para a criança estar muito próxima à porta. A gente não poderia acessar ali de maneira forçada. Esse tipo de ocorrência tem sido registrado com frequência aqui na capital. Em maio, uma criança de dois anos ficou presa no banheiro de um apartamento no 7º andar de um prédio no setor Bueno. O bombeiro que realizou o resgate filmou o momento em que ele entrou pela janela para tirar a menina do local. Apesar do susto, ela não se feriu. A menina fez a mesma coisa que o João. Abriu a gaveta e travou a porta. O corpo de bombeiros orienta os pais sobre como evitar essas situações. Então, a gente indica ali, orienta os pais, a questão de restringir o acesso às crianças a esses locais de risco. Como banheiro, cozinha, área de serviço, travas de segurança, portas basculantes. A pessoa passa a porta, ela volta automaticamente. Na casa do João, isso não acontece mais. A Mariana e o marido compraram as travas de segurança e já estão até instalando e aproveitando para reforçar a segurança na casa toda. Estou trocando algumas outras tomadas que tinham ficado do modelo antigo aqui em casa. Estou trocando por questões de segurança para ele. Então, estamos tomando algumas medidas para a segurança do nosso bebê. A Mariana faz um alerta aos pais. Basta um minuto de distração para esses pequenos que ainda estão descobrindo o mundo, aprontar uma arte daquelas. Conviver com seu filho, de perceber, principalmente nessa idade de descobertas, de desenvolvimento, o que cada criança faz, qual é a sua personalidade, como é seu jeitinho, até no momento de acalmá-lo. Traz uma brincadeira que envolva a criança e tudo. Então, é muito importante esse contato, esse conhecimento com o seu filho.